e aí galera beleza tudo bom com vocês bem-vindos a mais um vídeo do canal urso para o gamer e ela era hoje aqui estou no city car dive para fazer pra vocês mais um carro daquele aquele mod pack eu falei pra vocês do último vídeo lá eu gravei com um boique e dessa vez que tomo com audi dá pra ver aqui né um audi esse aqui eu acho que é o não lembro agora acabei de ver ele é o a 8 eu acho que é não sei realmente esqueci acabei de ver esqueci mas deve ser porque tem ali r8 a 8 v10 no painel ali mas não sei então vamos ligar o carro colocar o cinto é vamos ligar as luzes nos guarda em baça é isso é uma super foi meu beleza vamos buscar o barulho beleza então vamos pisar fundo a oh e isso me engele meu molezo você não tá vendo tá conseguindo andar vamos pisar fundo então, vamos aqui, vamos aqui vamos dar um rolezinho de boa, desligar essa seta aqui vamos dar um rolezinho de boa aqui na rodovia aqui, né, dar um rolezinho de boa então galera, vai deixando o seu like esqueci, né, tá aí, ó tá nervoso, viu, galera nossa, calma identity force speed caraca identity force speed se ligou que tem o carro eita, eita bosta olha o quanto que pega por aí 160 200 ainda tem marcha, hein aqui não vai passar droga cacete de aguia eita ligou o carro filho da mãe corre, 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 o cara tá correndo não vai dar pra sair aqui, não vai dar filho da mãe então galera, foi só pra mostrar a minha mãe como é que ele corre agora vai aparecer meu ombro na gravação não tem problema mas vamos dirigindo certo aqui agora então galera, é o seguinte eu vou tá vendo seu peixe aí na descrição, se eu consigo deixar tempo aí pra vocês é esse modpack aqui que é pro jogo é vários mods aí tem caminhão tem carro eita filha da mãe deixa eu ver se é pista dele nervoso agora e força Eu vou sair pra fora do carro, vou pisar no freio e puxar o freio de mar. Droga. Não deu certo, eu queria fazer. Fazendo drift. Vamos ver se canta o pneu. Não, não canta o pneu não. Mas então, galera, vou estar vendo se eu deixo aí na descrição pra vocês. Então, vamos ver se eu acho. Porque o meu eu peguei na internet, né, e eu não lembro certinho onde que eu peguei. Eu não lembro certinho onde que eu peguei aí, mas tem na internet. Olha, você pisa aqui e esconde. Eu curto correr, galera. Desculpa aí se vocês gostam da simulação do jogo, mas... Eu gosto de correr, então... De verdade, lógico que eu não dirijo assim, quando eu for dirigir, né. Porque ainda não tem carteira. Com pressa. O meu negócio tá dando certo, né. Ah, eu tô correndo certinho. Sem bater em ninguém. Eu vi muito carro fazer isso. Ah, moleque, acelera, moleque. Acelerando. Isso é rápido. Marcou o tiozão. O que é que eu vou fazer? Ih, estragou a cachecinha. Mentira. Peixinha, mas estragou não. Agora eu f... Agora eu f... Ah! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Pô, galera, o que vocês acham de fazer uns vidinhos curtinhos aí agora? A gente tá correndo aqui nesses vidinhos aqui e tal. Zoando aí. Tô tentando imitar o... O Paul. O Paul não. É... Não sei se o nome do cara. O Connor lá, o... Piscina. Isso aqui é pouco. Não sei se o que é. Freibão, olha aí. Ó. Esse rasta. Deixa eu fazer a perginha aqui. Ó, esse rasta no freio, quer ver? Vamos lá, carinho. Vamos lá. Vai, 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 vai. Ó, ó. Ah, moleque. Muito do mal esse cara. Curtiu demais esse... Esse... Audio. Mas então, galera, falando sério aqui agora. É o seguinte. Eu quero o like de vocês pra eu saber se vocês estão sabendo aí do... Do vídeo não, cara. Pra eu ficar sabendo aí. É... Se vocês estão gostando do City Cardinal que eu tô fazendo aí. Do jeito que eu tô fazendo. É... Eu sei que o City Cardinal é um vídeo de... De simulação pra você e tal, mas... É legal correr um pouquinho. Testar a velocidade do carro. Aí, agora eu tô me dando de boa. Consegui me dar de boa também. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixe aí nos comentários. Eu sei que... Meu canal não tá muito legal aí e tal. Tô tentando melhorar. Eu... Tô com problema aí ainda no Sony Vegas. Acredito, né? No Sony Vegas. Ainda tô com problema aí nele. É... Eu tô tentando resolver. Mas... Assim que resolver eu vou ter que passar as canetas por aqui e firmar. Beleza. É... Eu tô com problema no Sony Vegas. Eu tenho que resolver. É... Ali não aparece as tracks de... De áudio embaixo. É... Queria... Os gráficoszinhos ele não aparece. É... Eu tô tentando resolver isso aí, mas... Não tô conseguindo. Tô tendo sucesso na missão aí. Mas... Eu vou ver o que eu consigo fazer aqui. Eu não sei por que... Porque eu tô com o Windows 10. Se é isso. Mas eu vou tentar achar alguma coisa aí. Eu vou tentar ver aí. Certinho como é que eu vou conseguir arrumar isso aí. Mas é o seguinte então. Vão deixando seu like pra me ajudar. É... Compartilha esse vídeo pros seus amigos que vai ajudar bastante mesmo. Me ajuda aí, galera. Tô... Tô tentando... Crescer o canal aí. Vou mostrar meu trabalho pra vocês, beleza? É... Tem gente que não considera esse trabalho. Tem gente que não considera aí trabalho. Eu falo que esse é trabalho porque... Desde que você faz alguma coisa, é trabalho, entendeu? Desde que você... É... Desde que você... Dá-se a sua... É... Vamos falar assim. É... Dá-se o suor. Dá-se o sangue por isso. Ele é um trabalho, assim. E... Eu tô fazendo isso com gosto porque... Eita, agora é por dia só. Sempre faz isso no vídeo, né? Sempre faz isso no vídeo. Como é que tira a print e esqueci? É... Mas sempre que faz isso, assim, é... É... Eu gosto muito de gravar porque eu tenho o meu emprego. Eu tenho o meu outro emprego aqui. Eita, porra. Eu gosto muito de gravar pra vocês. Mas é isso aí, então. Vou finalizando por aqui com o meu carro giroscopiano no alto. É... Eu vou ficar por aqui. Até a próxima. Valeu e fui! Agora eu pareci em roda lá. Tchau, 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 tchau.